Nós começaremos esse curso construindo nossa primeira página HTML e para isso precisamos apenas de um navegador na internet, estaremos utilizando o Chrome e um editor HTML. Como vimos, um HTML nada mais é do que um texto. Então, utilizaremos apenas o bloco de notas como ferramenta para criar este primeiro HTML. O primeiro comando do HTML que vamos dar é o DOCTYPE. DOCTYPE especifica o tipo do documento. Ele serve, por exemplo, para definirmos que aquele documento é uma determinada versão do HTML. Na versão 5, a mais atual, essa declaração foi bastante simplificada. Basta definir DOCTYPE como HTML. Na segunda linha, especificamos HTML, que significa que após ela começará o nosso documento HTML em si. Na terceira linha, temos o comando HEAD. Você já deve estar observando que cada comando vem entre os sinais de menor e maior. HEAD é a parte do documento não visível, que não está na página HTML em si, mas que são comandos que especificam outras informações. Por enquanto, vamos tratar apenas de um deles, o TITLE, que é isso, apenas o título daquela página que estamos criando. Minha primeira página. Aqui, observamos mais uma importante questão em relação aos comandos HTML. Todo comando, como o TITLE, tem um fechamento dele, que é o mesmo texto TITLE com um barra. Entre TITLE e barra TITLE, temos nosso título. Da mesma maneira, agora faremos o fechamento do HEAD, a cabeça do documento HTML. Assim como temos uma cabeça no documento HTML, temos também um corpo. O corpo é exatamente o conteúdo que iremos colocar que será exibido na página HTML. Começaremos usando dois comandos bastante simples. O HEADER, que é H1, e como vocês já devem estar imaginando, existe um H2. E nosso primeiro parágrafo. Após isso, fechamos o corpo e fechamos o HTML em si. Então, nós temos um documento do tipo HTML5. Ele tem o próprio HTML, dividido em uma cabeça, que especifica o título da minha página. Fecha-se esse título, fecha-se essa cabeça. Temos um corpo, que tem um HEADER1, um HEADER principal, aberto e fechado. Abaixo dele, um HEADER2, um HEADER secundário, aberto e fechado. Um parágrafo, P, meu primeiro parágrafo, fechado também, fechado o corpo, fechado o HTML. O que temos aqui? Um documento HTML completo. Agora, o que faremos é salvar este documento. Vamos chamá-lo de meu primeiro HTML. HTML são documentos, por padrão, salvos, como HTML ou HTML. Uma curiosidade, por que HTML ou HTML? Porque o formato original era com extensão HTML, porém, em sistemas operacionais DOS, você só tinha oito caracteres para usar no nome de um arquivo e três caracteres para usar na extensão. Logo, HTML, em sistemas DOS, virou HTML. E isso se tornou também padrão no mercado. Abrindo agora o diretório em que salvamos o arquivo, enxergamos ele. No caso, já vem vinculado ao próprio Chrome. Clicando duas vezes, o Chrome é aberto naquela página. E eis aqui, nosso primeiro documento HTML. Minha primeira página é o título, na seção HEAD. E, meu header principal, meu header abaixo do principal e meu primeiro parágrafo, os textos que nós colocamos como uma especificação do tipo de cada um desses elementos. Observe aqui que, à semelhança dos primeiros documentos HTML, o layout é muito simples. Essa é a versão default do Chrome para mostrar cada um desses elementos. Hoje em dia, nós utilizamos um outro tipo de linguagem, a CSS, para especificar como queremos que cada um desses elementos seja exibido no navegador. Agora, se este é seu primeiro contato com a linguagem HTML, peço-lhe o seguinte, repita este mesmo procedimento, ou seja, crie você o seu primeiro código HTML e abra-o no Chrome ou em qualquer outro navegador, porém, faça essa operação sem olhar novamente este vídeo. Ou melhor, veja este vídeo quantas vezes desejar, mas após, sem acompanhar pelo vídeo, repita este procedimento. É para lhe dar a primeira familiaridade com os comandos HTML e fixar um pouco mais o uso destas tags. Com qualquer dificuldade, após tentar, volte ao vídeo e confirma isso. É recomendável ter uma certa naturalidade com esses primeiros comandos, pois estaremos, ao longo das aulas, apresentando uma série de outros comandos cada vez mais sofisticados. E é importante ter uma base sólida para irmos avançando com segurança no conteúdo.